Oh, quanto amo a Tua lei, ela é o meu prazer, Senhor, sim. Verdadeiros são Seus passos, é a verdade dos Teus lábios e motivo do meu louvor. Bem-aventurados os que andam na lei, nela tenho vida, não me esquecerei. São Seus ensinos, luz pro meu caminho, nela seguro estarei. A Tua lei é perfeita, como Tu és perfeito meu Deus. A Tua lei é santa e justa, pois santo e justo Tu és. É a mais bela expressão do Teu coração, é Teu próprio caráter, Senhor. Oh, Senhor, reflete a grandeza e a Tua beleza, revela por mim Teu amor. Oh, quanto amo a Tua lei, nela vida e paz achei, Senhor, sim. Tenho a luz dos céus em sinos, que ilumina o meu caminho e me leva ao Salvador. Bem-aventurados os que guardam a lei, nos Seus mandamentos eu me alegrarei. Tua lei tem a verdade e os princípios do amor. Sua autoridade vem de Ti, meu Criador. Palavras eternas, fontes de luz, são reveladas em Cristo Jesus. Palavras eternas, fontes de luz, são reveladas em Cristo Jesus. A Tua lei é perfeita, como Tu és perfeito meu Deus. A Tua lei é santa e justa, pois santo e justo Tu és. É a mais bela expressão do Teu coração, é Teu próprio caráter, Senhor. Senhor, reflete a grandeza e a Tua beleza, revela por mim Teu amor. Oh, quanto amo a Tua lei, ela é o meu prazer, Senhor. Amém. Amém. A sua entrega é total Você não pôde mais adiar Jesus chegou ao seu coração Chamou por seu nome Você atendeu Algumas lágrimas vêm E vão lavando qualquer temor O Santo Espírito está aqui E a graça Ele diz O quanto esperou Sua vida vai Desabrochar Vai sorrir Vai cantar Começando aqui E por todo o sempre O amor de Deus vai lhe acompanhar Ele prometeu Jamais vai deixá-lo Você não estará Sozinho a vagar Deus vai lhe amparar Sozinho a vagar Sua manhã lhe trouxer Temores, dúvidas e pesar Jesus ao seu lado vai estar Para completar Para completar O que começou Sua vida vai Sua vida vai Desabrochar Desabrochar Vai sorrir Vai cantar Vai cantar Começando aqui E por todo o sempre O amor de Deus O amor de Deus vai lhe ampar O amor de Deus vai lhe acompanhar O amor de Deus vai lhe acompanhar Ele prometeu Jamais vai deixá-lo Você não estará Sozinho a vagar Deus vai lhe amparar Deus vai lhe amparar Quando sou em pensamento Eu contendo o teu poder Vejo as tuas maravilhas Vejo um lindo entardecer Me pergunto assim calado O que fiz pra merecer Esse amor tão declarado Esse dom que vem de Deus Meu desejo é ser leal Meu desejo é ser fiel É viver o dia a dia Já sonhando como o céu Se amigos meus me deixarem E do teu nome até zombarem Ainda assim eu não te deixarei Se não me abençoarei Eu só vou poder dormir em paz E só vou descansar Se comigo tu ficares Meu Deus Só o brilho dos teus olhos É capaz de teus olhos É capaz de devolver A esperança já perdida A vontade de viver Só teu braço tão amigo É capaz de me envolver No calor do teu abrigo No calor do teu abrigo Onde posso me esconder Meu desejo é ser Meu desejo é ser real Meu desejo é ser fiel É viver o dia a dia Já sonhando como o céu Já sonhando como o céu Já sonhando como o céu Me deixarei Se não me abençoarei Senhor Eu só vou poder dormir em paz E só vou descansar Se comigo tu ficares Meu Deus O céu por um instante está em silêncio E o santuário está vazio Pois entre nós desceu pra batalhar A cruz tornou-se o palco do conflito E o mal com suas artimanhas A nossa alma quer aprisionar De um lado estão as forças da verdade Jesus com hostes incontáveis Que fazem sua vontade por amor Do outro aqueles anjos revelados Que lá do céu foram expulsos Por transgressão da lei do Criador Digo é o Cordeiro que foi morto De receber a honra, a glória e o louvor O reino deste mundo agora está em suas mãos Pois proclamada foi na cruz a salvação O acusador foi derrotado Em seu domínio retirado E com poder Jesus pra sempre reinará Jesus, o verbo transformado em carne Deixou sua glória e majestade Para se oferecer em meu lugar A cruz, uma coroa de espinhos E os carros que me perfuraram Tudo enfrentou aqui pra me salvar Mas pelo seu amor Que é tão profundo A mais intensa dor do mundo Ele aceitou sentir o coração As marcas dos açoites do pecado São testemunhas da vitória São testemunhas da vitória Que conquistou aflito em oração Tido é o Cordeiro que foi morto De receber a honra, a glória e o louvor O reino deste mundo O reino deste mundo agora está em suas mãos Pois proclamado Pois proclamada foi na cruz A salvação O acusador foi derrotado E seu domínio de seu domínio E seu domínio retirado E com poder Jesus Pra sempre reinará Digno 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 É o Senhor Digno 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 Pois proclamada foi na cruz a salvação O acusador foi derrotado E seu domínio retirado E o poder Jesus pra sempre reinará Pra sempre reinará Não vou mais pensar No que passou ou deu errado Aquilo que Deus começou irá crescer Pois tem o seu cuidado Quem tanto me amou Merece de mim a entrega do meu melhor Sou inteiramente de Cristo Jesus Fui feito pra viver como filho do rei Sou eternamente ligado a Jesus Pra sempre serei 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 Inteiramente fiel Eu quero ser Eu sei de um lugar Que está além Do que é comum E é comum A vida que existe lá Não vai ter fim Não vai ter fim Por causa de Jesus Quem tanto me amou Merece de mim A entrega do meu melhor Sou inteiramente de Cristo Jesus Fui feito pra viver como filho do rei Sou eternamente ligado a Jesus Sou eternamente ligado a Jesus Pra sempre serei 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 Interamente fiel Eu quero ser Eu quero ser Decidi entregar Tudo que sou E quero me tornar Instrumento do amor de Jesus Sou inteiramente de Cristo Jesus Fui feito pra viver como um filho do rei Sou eternamente ligado a Jesus Pra sempre serei Inteiramente fiel Eu quero ser Sou inteiramente de Cristo Jesus Fui feito pra viver como um filho do rei Sou eternamente ligado a Jesus Pra sempre serei Inteiramente fiel Inteiramente fiel Inteiramente fiel Outro Se ergueu no Calvário E lá levantarão o Cordeiro de Deus O mundo e o Céu Contemplarão Jesus Padecendo Por pecados meus Porque indefeso Ele ali ficou E a culpa do mundo Em si suportou E enquanto chorava Enquanto sofria A vida por mim ofertou Foi por mim Foi por mim Foi por mim Que Jesus sofreu Seu sangue verteu Foi por mim Lá na cruz 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 Meus pecados E como minha vida mudou Foi por mim Sentindo A dor Do pecado Do pecado Jesus Suspirava E pensava Em mim Sonhando Sonhando Vem ver Me ao seu lado Mostrou Com sua morte Seu amor Sem fim Porque sem Ajuda Ele quis ficar E espinhos E pregos Não quis Arrancar Seus braços Se abriram Ao mundo O inteiro Morreu Para me salvar Foi por mim Foi por mim Foi por mim Que Jesus Que Jesus Sofreu Seu sangue E perdeu Foi por mim Lá na cruz Lá na cruz Lá na cruz Meus Meus pecados Meus pecados De novo Minha vida Mudou Foi por mim Olha Olha para a cruz Olha para a cruz Lá Jesus está chamando Olha para a cruz Olha para a cruz Olha para a cruz Lá Jesus está chamando Olha para a cruz Lá na cruz Foi por ti Foi por ti Foi por ti Que Jesus sofreu Seu sangue E perdeu Foi por ti Foi por ti Lá na cruz Lá na cruz Lá na cruz Lá na cruz Que Jesus morreu Foi por ti Lá na cruz Muitos perdem sinais impossíveis Pra provar suas vãs teorias Perdem tempo buscando respostas Procurando encontrar explicações Desconhecem a força do alto O poder que transforma e faz revelar Sentimentos que foram perdidos Mas que Deus ainda pode outra vez renovar Quero ver o milagre do amor Transformando a tristeza em louvor Revelando que existe esperança no amanhã Quero ver o milagre do amor Conduzindo o maior pecador Ao cenário onde a cruz é a prova final De um Deus que venceu toda a força do mal Ao verter o seu sangue na cruz O milagre do amor é Jesus Muitos clamam por novos milagres Querem ver e tocar para crer Pedem provas que sejam visíveis Algo mais para enfim os convencer Mas esquecem de olhar o passado E lembrar o que aqui revelado Está na história de todo o universo O milagre do amor O milagre do amor O milagre do amor O milagre do amor Quero ver o milagre do amor Transformando a tristeza em louvor Revelando o milagre do amor Revelando o que existe esperança no amanhã Quero ver o milagre do amor Quero ver o milagre do amor Conduzindo o maior pecador Ao cenário onde a cruz é a prova final De um Deus que venceu toda a força do mal Ao verter o seu sangue na cruz O milagre do amor O milagre do amor O milagre do amor é Jesus É Jesus Permanecem a fé e a esperança Mas jamais haverá um milagre maior que o amor Sim, amor Quero ver o milagre do amor Quero ver o milagre do amor O milagre do amor Transformando a tristeza em louvor Revelando o milagre do amor Revelando o que existe esperança no amanhã Quero ver o milagre do amor O milagre do amor A cruz é a prova final A cruz é a prova final De um Deus que venceu toda a força do mal Ao verter o seu sangue na cruz O milagre do amor O milagre do amor é Jesus É Jesus O milagre do amor é Jesus É Jesus O milagre do amor O milagre do amor Em breve ser Céus e terra irão passar Jesus então Tudo novo transformará E todo o mal Que nos aflige aqui Não mais existe Chegamos ao fim Não mais dor Só o bem Só a paz Não mais noite também Louvo a Deus O seu amor Viveremos na luz De Jesus Senhor Já posso ouvir Os louvores da multidão Já posso ouvir A mais bela e feliz A mais bela e feliz Canção O grande livro A aberto está E posso ouvir O meu nome chamar Não mais dou Só o bem Só a paz Não mais noite também Louvo a Deus O Seu amor Viveremos na luz De Jesus Senhor Já posso ver As noções que me preparou Irei morar Para sempre com o meu Senhor Não mais dou Só o bem Só a paz Não mais noite também Louvo a Deus O Seu amor Viveremos na luz De Jesus Senhor Viveremos na luz De Jesus Senhor Che Fear So a paz De Jesus e Heli A paz Amosa Não é que os meus dias sejam sempre sol Pois nuvens aparecem sem me avisar E quando está escuro Eu também tenho medo Não é que minhas flores nunca murcharão Pois quantas vezes peço e recebo não Às vezes eu espero Às vezes eu me canso Mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar Eu posso confiar Pois todo o tempo meu Deus comigo está E eu tenho paz Em Cristo eu tenho paz Eu venço as tempestades Seguro e escondido no Senhor Tenho paz Não posso entender No meio do deserto Eu vejo a esperança renascer Tenho paz Não é que os meus dias sejam sempre sol Pois nuvens aparecem sem me avisar E quando está escuro Eu também tenho medo Não é que minhas flores nunca murcharão Pois quantas vezes peço e recebo não Às vezes eu espero Às vezes eu me canso Mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar Eu posso confiar Pois todo o tempo meu Deus comigo está E eu tenho paz Em Cristo eu tenho paz Eu venço as tempestades Seguro e escondido no Senhor Tenho paz Não posso entender Não posso entender No meio do deserto Eu vejo a esperança renascer Tu tens o universo em tuas mãos Quem poderia me roubar A paz A tempestade não me alcançará Estou contigo, eu tenho paz Tenho paz Tenho paz Em Cristo eu tenho paz Eu venço as tempestades Seguro e escondido no Senhor Tenho paz Não posso entender No meio do deserto Eu vejo a esperança renascer Tenho paz Tenho paz As horas deste mundo Estão ao fim Pecado em toda parte Nunca mais Nunca mais a dor Nunca mais o sofrimento Só a paz Só o amor Muita alegria Nunca mais o sofrimento Nunca mais o sofrimento Nunca mais o sofrimento Nunca mais as lágrimas Nunca mais a dor Nunca mais a dor Nunca mais a dor Nunca mais o sofrimento, só a paz e só o amor E na alegria ao lado do Senhor Nunca mais as lágrimas, só o amor Nunca mais a escuridão, só beleza e luz Viveremos na presença de Jesus Nunca mais as lágrimas, nunca mais a dor Nunca mais as lágrimas, nunca mais a dor Nunca mais o sofrimento, só a paz, só o amor Muita alegria ao lado do Senhor Nunca mais as lágrimas, nunca mais as lágrimas Só o amor Nunca mais as lágrimas, só o amor Na vida temos que enfrentar a provação E a dor que a tormenta, para todos é igual Mesmo assim, não consigo entender Ao ver que alguém não sofre como eu Me pergunto então, ó Pai Senhor, eu quero entender O plano teu Tudo aquilo que reservas Muito além dos olhos meus Dentro do meu coração Sempre estás Eu tenho confiado em tuas mãos Mesmo assim, pergunto Ó Pai, por que, ó Pai? Eu enfrento essa provação E a tormenta encobre o sol Pergunto, ó Pai Pergunto, ó Pai Pai, por que, ó Pai? Tantas dúvidas vêm a mim O mistério do existir Pergunto, ó Pai Embora não consiga compreender Em tua mão sempre confiarei Ou confiarei Acredito em ti, ó Pai Deus sabe quando a oração Sincera é Ele não permite um fardo Que eu não possa receber Ele vê toda a fé que há em mim E sabe que há perguntas Mesmo assim Quero entender Eu enfrento essa provação E a tormenta encobre o sol Pergunto, ó Pai Por que, ó Pai? Por que, ó Pai? Tantas dúvidas vêm a mim O mistério do existir Pergunto, ó Pai Embora não consiga compreender Em tua mão sempre confiarei Oh, confiarei Oh, confiarei Acredito em ti, ó Pai E a tormenta encobre o sol E a tormenta encobre o sol Por que, ó Pai? Por que, ó Pai? Tantas dúvidas vêm a mim Tantas dúvidas vêm a mim Tantas dúvidas vêm a mim O mistério do existir Pergunto, ó Pai Embora não consiga compreender Em tua mão sempre confiarei Oh, confiarei Acredito em ti, ó Pai Embora não consiga compreender Em tua mão sempre confiarei Oh, confiarei Acredito em ti, Pai A vida tem tristeza Temores e aflição E nossos sonhos Parecem em vão Se estamos tão cansados Querendo desistir O nosso mestre Assim nos diz Vem a mim Com o eterno amor Te amei Venha a mim Com paciência esperei Minha vida dei E me entreguei Sofri a cruz por ti Volta já Para o mar E hoje vem a mim Lutar, lutar Até cansar Até cansar Parece ser assim Quando vivemos Sem ver o fim Mas ao sentirmos a firmeza Na mão que nos conduz Não temeremos Nós temos Jesus Vem a mim Vem a mim Vem a mim Com o eterno amor Te amei Vem a mim Com paciência Com paciência esperei Com paciência esperei Minha vida dei E me entreguei E me entreguei E me entreguei Sofri a cruz por ti Volta já Volta já Volta já Para o lar E hoje vem a mim E hoje vem a mim Deus nos chama Para servir o seu nome e proclamar Levando o evangelho Levando o evangelho A cada bairro e a cada lar Procura homens de valor De fé e comunhão De coração repleto Do puro amor cristão Deus não precisa de alguém De intelecto incomum E nem está buscando alguém Só para ser mais um Embora chame a muitos Bem poucos querem vir Vem então você servir Venha com coragem Amor e compaixão Cheio de bondade E santa convicção Sem temer a morte Se Cristo lhe pedir Vem então você servir Deus chama aqueles filhos Que um dia transformou E quer mostrar ao mundo Que a verdade triunfou São poucos São poucos Não são muitos Mas são cheios De poder Junto a esses Que a verdade Jesus quer você Venha com coragem Amor e compaixão Cheio de bondade Cheio de bondade E santa convicção Sem temer a morte Sem temer a morte Se Cristo lhe pedir Vem então você servir Vem então você servir Vem então você servir Amor e compaixão Amor e compaixão Amor e compaixão Salve Feliz Amor e compaixão Obrigado.